Fala pessoal, terceiro dia da nossa 10 dezenas. Vamos começar? Mas antes disso, compartilha, se inscreve e deixe seu like. Todos os dias rezamos 10 dezenas do Santo texto. Pai nosso, que estás no céu santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita seus vós e traz mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita seus vós e traz mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita seus vós e traz mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita seus vós e traz mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita seus vós e traz mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita seus vós e traz mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita seus vós e traz mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita seus vós e traz mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita seus vós e traz mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita seus vós e traz mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogais por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Finalizamos a nossa dez dezenas do santo texto. Compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, deixe o seu like, avise aos vizinhos. É uma hora pouca para uma grandiosa bênção que Nossa Senhora pode nos dar. Tchau. Nos vemos no próximo vídeo. Espero vocês. Tchau.